Sucesso absoluto nas ruas de Salvador, a Stock Car desembarcou na Bahia para mais uma emocionante prova. A equipe do Bahia Motos esteve lá e não deixou passar nada, hein? Vamos conferir. Fim de semana de muita emoção em Salvador com mais uma prova da Stock Car, a principal competição automobilística do país e que há 34 anos empolga pilotos, equipes e o torcedor brasileiro. Na estrutura montada no circuito Ayrton Senna, no Centro Administrativo da Bahia, CAB, os pilotos e suas equipes se movimentam pelos box, pit lane e pista, buscando os melhores acertos para o carro, visando uma boa participação na prova, desde os treinos até a bandeirada final, quando são definidos os vencedores que subirão no pódio. É um prazer imenso estar de volta na Bahia, mas mais uma vez num circuito de rua, né? Quem sabe no futuro a gente não possa estar vindo mais presente para a Bahia, não só com a Stock Car, com todas as outras categorias, num circuito permanente. Então, Alô Bahia, tomara que o pessoal trabalhe e que no futuro a gente possa trazer mais espetáculo, mais festa, num centro maior de esportivo, durante o ano inteiro. A gente possa trazer outras categorias mesmo, show de música e outras coisas. Um centro, um autódromo que possa ser uma praça de entretenimento para todo mundo. Um grande abraço. A chuva não deu trégua aos pilotos e levou as equipes a um difícil trabalho de adaptação ao circuito, que alterna a pista seca e molhada, deixando todos os competidores preocupados com o desempenho dos carros no traçado de 2.800 metros. Se por um lado a chuva deu trabalho para as equipes, por outro, colocou mais pimenta nas acirradas disputas que aconteceram no circuito e ajudou a levantar a galera das arquibancadas. Foram mais de 50 mil pessoas que enfrentaram o mau tempo e lotaram o circuito do Centro Administrativo da Bahia, comprovando mais uma vez que o baiano é um apaixonado por automobilismo. Na pista, a vitória ficou com o piloto Ricardo Maurício, que optou por não trocar o pneu de chuva, garantindo o lugar mais alto do pódio, seguido por Rubens Barrichello, que também fez a mesma opção do vencedor, mas por pouco eles não eram ultrapassados por Tiago Camilo, que trocou o pneu de chuva e fez uma bela corrida de recuperação, saindo da 23ª posição para o 3º lugar. O piloto Cacá Bueno, vencedor da primeira prova da Stock Car em Salvador, terminou essa etapa em 4º lugar e continuou confiante na conquista de mais um título e não perdeu a empolgação. Não saia daí, Bahia Motor, volta já!